Oração da manhã e para todo dia 28 de maio de 2023, domingo, oração de Nosso Senhor do Bom Fim para a sua proteção e graças, amém. Queridas e queridos, que você tenha um domingo abençoado com muita paz e proteção. É com muita alegria que nos juntamos a você para iniciar o nosso domingo, vamos orar em comunhão por um dia muito feliz para todos, por favor, nos ajude se inscrevendo no canal e deixando o seu like. Irmãs e irmãos, que neste domingo você possa recuperar forças, descansar sua mente e se preparar para a semana que já se inicia. Use seus horários livres para pensar em Deus e nas coisas boas que você quer para a sua vida, que todos tenham um domingo abençoado e feliz. Vamos agora pedir a Deus por aquilo que precisamos, deixe seus pedidos nos comentários. Amém. 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 Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 da saúde e da cura, ó Senhor Deus, Criador de todas as coisas, hoje, Senhor, de um modo especial, quero pedir a cura de todo tipo de doença, principalmente daquela que possa afligir meu corpo ou meu espírito, eu sei que não queres o mal, não queres a doença, que é a ausência da saúde, porque és o bem puro, opera, em mim, uma profunda cura física e espiritual, que seja realizada diretamente pela ação poderosa de teu Espírito Santo, ou através do médico e dos remédios, aumenta minha fé no teu poder, Senhor, e no infinito amor que tens por mim, aumenta minha fé, Senhor, que às vezes se encontra tão enfraquecida, eu acredito no teu poder curador, meu Deus, e já sou grata, humildemente, por toda a obra que estás realizando em meu espírito, meu coração, e em meu corpo, neste momento, além de mim, Senhor, quero também apresentar, todos os doentes que me pediram orações, tu conheces a cada um deles, sabes as provações pelas quais estão passando, tem misericórdia, Senhor, vem em socorro também destas pessoas que padecem enfermidades, Senhor, eu te bendigo, porque clamei a ti, e tu me ouviste, minha alma, por tuas mãos benditas, foi tirada da escuridão, obrigada, Senhor, pela saúde que já estou recebendo, e a cura que já estou sentindo, amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus, Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Mantra de domingo, eu me permito descansar e me revigorar neste dia, amém. Mantra do mês de maio, eu sou capaz de conquistar tudo o que desejo, e me esforçarei para alcançar meus objetivos, assim é, e assim será, amém. Mantra de 2023 O universo conspira em meu favor, e meus caminhos serão maravilhosos em 2023, e para sempre. Assim seja, amém. Agora a sua vida está protegida, amparada, fortalecida, e próspera, em nome de Deus. Reze conosco, diariamente, para assim permanecer. Sinta-se bem, sinta-se, perfeitamente bem, assim seja, amém. Seja bem-vindo ao canal Orações Espiritualistas, e receba as bênçãos de proteção, prosperidade, saúde e graças de Deus Pai, Todo-Poderoso. Nós oramos por você. Permaneça conosco em oração, deixando seu like, se inscrevendo em nosso canal, e compartilhando esse vídeo, que o Senhor te abençoe agora e para sempre. Amém. Amém.